Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de chuva em muitos municípios do Nordeste. Olha aí, chuva. Chuva no sertão piauiense aí, ó. Ah, moleque. Medido noventado de Santa Luzia. Santa Luzia começou mandando chuva pra nós aí, ó. São Raimundo Nonato, piauí. Bora, cuida. Olha aí. Curra aqui no senhoral, olha aí, ó. Olha aí. Eita, papai do céu. Que coisa maravilhosa. Olha aí, jova. Aí, Eva Teixeira, do menino do Rio de Janeiro, olha aí, ó. A rua enchendo três carros de quinhentos litros. Quatro quentos que tu tá enchendo aí, ó. Chuva pro lado do surro. É o meu pé de goiaba aí, ó. Mas tá bonito. Pé de silicoela. Valeu. Boa tarde pra vocês que vão mandar esse vídeo aqui, ó. Chuva no Ceará. Tá morreu. Barra no Tamuril. Barra no Tamuril. Barra no Tamuril, Ceará. Boa tarde pra vocês todos. Barra no Tamuril. Barra no Tamuril. Barra no Tamuril. É, resisti não, tá muito boa pra deixar passar em banco, olha a chuvinha aqui, ó, na Aracaxi, tá molhando bem o som, olha aí, ó, o tempo tá ali, pra bando forte tá melhor, pra cá já tá querendo abrir, ó, mas valeu, viu a chuvinha, tá chovendo bem a fria. Hoje vai ser bonito, 4 de dezembro de 2023, Lagraste, vai ser fechado. Hoje tá bom, graças a Deus, e tome chuva e tome água, o canal desbravando o sertão. Temporal em Barreiras. Olha aí. Forte, tá largando tudo já. Segunda-feira, dia 4 de dezembro. Boa tarde, meus amigos do Inverno Sertão. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023. Olha a chuva que tá em Manaíra agora, Manaíra para o Paraíba. Ela tá pegando desde o princípio de Isabel, seguindo Manaíra, Turralvei e Santana de Mangueira, ó. Ó o vale todinho aí, ó, da Paraíba com uma data de chuva. A chuva ali é pesada, é pesada mesmo. Fico grande. Como é que já vem aí, ó? Já vem descendo. A água não tá chovendo aí não, eu vou ir pra cima aí, ó. Aqui em cima. Ela tá aqui em cima da cidade. Como é que já vem descendo de água. Bom demais, meu. Olha a água como é que vai descendo. Olha. E dezembro. Agora já é quase 11 horas. E está chovendo. Graças a Deus. Alô, meus queridos. Chuva no sertão. E a Guanzara aqui de Fortaleza. Aquela pequena garuazinha, né? Chuvazinha aí pra refrescar. É. 5 de dezembro. 7 e 15. Chuvas isoladas, né? Pra quem vê aí, ó. Efebezerra. Fortaleza, Ceará. Olha aí. Chuvas isoladas. Fortaleza, Ceará. Meu forte abraço. Um granizo aqui na roça. Vai que eu vou louco. Pega as pedras na mão aí, pega. Não é? Não é? Primeiro a vez na história. Que eu vou falar com o Reis Granizo. Que deixaram aqui em casa. Acabou a feira O momento está correndo na goteirazinha, correndo nas telhas Acabou essa agora de manhã Acabou a minha grama, a grama está seca, estou focada, já me pôs Para refrescar as plantas O sol já vem aí de cara, o sol E aí Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Norte de Minas, próxima a Juvenile, Montalvânia. Chovendo aqui nesse momento, pessoal, olha. Graças a Deus a chuvinha é mansa, sem vento, sem trovões, sem raios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.